E hoje a pauta vai ser decoração pra você que quer dar um up aí na sua casa, no seu apartamento. O programa Circulação veio até uma loja muito conhecida aqui em Mogi das Cruzes há 15 anos, que é estilo decorações, encontrar com essa amiga nossa, que é a Jacira. Tá há 30 anos, Jacira, cuidando do bem-estar da casa das pessoas. Me fala um pouquinho como veio essa ideia de você trabalhar nessa área. Eu sei que você é formada, não é qualquer iniciante no assunto, é que você contasse um pouco, que você apresentasse o pessoal de casa. Eu estou, estudei na escola Belas Artes, na Paulista, há 31 anos atrás me formei. E resolvi, tive a ideia de montar uma loja, não fazendo um trabalho só profissional, né, na casa das pessoas, visualizando, consultoria. Mas assim, uma loja física que eu pudesse também fornecer um lugar pra que eu pudesse receber os meus clientes. Não eu só ir até o cliente. Então, eu tive duas lojas em São Paulo por mais de 20 anos. E estou aqui em Mogi das Cruzes. Essa loja já está aqui instalada. Tinha o nome de fama, antigamente, que era Quadros e Molduras. E eu estou aqui na Ativa há seis anos, na Rua Ipiranga, 935, estilo decorações. E eu venho trazer pros clientes, né, pros meus amigos mongianos e também amigos de São Paulo que ainda vêm até aqui. Papel de parede, piso laminado, enfeites, lustre, decorações em geral. Tapete, sob medida. Eu vou até a casa do cliente e eu posso fazer, terminar um acabamento completo, visualizando a harmonia, detalhes. E ele já faria um pacote aqui, unindo o útil ao agradável. De uns anos pra cá, é novidade o piso laminado de madeira, só que agora tem o tal do vinílico, né? A gente trabalha com essa linha, né? Ele é vinilizado, ele tem oito camadas, é um piso que ele não tem risco, ele é de clique, não é aquele colado. Que maravilha, então, se eu já tenho um piso em casa, eu não preciso tirar ele, eu coloco por cima. Não, pode colocar em cima do piso frio, tanto laminado quanto vinílico. Ele é encaixado um no outro, garantia de 10 anos também. E fica lindo, não deixa nada desejado de madeira, porque é da cor da de madeira, não tem como. Legal, outro sonho de consumo de muita gente, desde o ambiente pequeno até o maior, é os papéis de parede, que dá todo o conforto, né? Dentro de um apartamento ou de uma casa. Olha, eu já começo escolhendo esse lindo, que é da marca Hashi, o catálogo é Factory, ou falei besteira? Isso, é Factory. Que papel é esse, Jacira? Conta o pessoal de casa. Esse é um papel alemão, é um papel que está muito em alta hoje, é para casa de muito bom gosto, pessoas que gostam de misturar o moderno e o rústico. Tem tijolinho, tem de todos os modelos e todas as cores que podemos estar fazendo na sua parede. Esse daqui é o quê? Um TNT? Esse é um papel TNT, é um tipo de tecido, né? Um tecido fino. É um TNT junto com o papel, e que ele vai dar essa textura, esse elevado no papel, deixando o seu ambiente muito mais aconchegante. E infantil? Vamos falar infantil, o que está em alta? Ah, infantil a gente tem mais o vinilizado, né? Que é o papel fino, liso, não é lavável. É vinilizado, ele suporta um pano úmido. Mas já temos agora também, na linha infantil, o papel vinílico, que é aquele com seis camadas, é um papel mais grosso, um papel lavável também. E infantil é sempre infantil, né? Varia muito de gosto. Vem a mamãe grávida, que é um quarto bem bebê. Chega uma outra, ela não quer tão bebê, que é um quarto que já é um papel, que já dá para ele usar até uns 10, 12 anos. Nós estamos para todos os gostos. Olha, ela tem bastante clientes em Mogi, São Paulo, que quando contrata a Jacira, já é pensando em tudo. A Jacira vai cuidar desde o piso, das cortinas, que a gente não falou, tem cortinas sobre medidas, né? Tapetes sobre medidas também. Persianas, New York. Persianas. Então, quando você vai, quando você é contratada, o cliente não vai se preocupar com nada, né, Jacira? Não, exatamente nada. Deixa por minha conta. Vamos convidar o pessoal de casa para vir conhecer a Estilo Decorações. Deixa o Facebook, deixa tudo o que puder. Tá bom. O e-mail é estilodecorações, arroba, hotmail.com. E o Facebook é Estilo Decorações. Tu vem reconhecer, tomar um cafezinho comigo, vou ter o maior prazer em recebê-los. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.